Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou falar pra vocês a respeito do Fábio Júnior. Segunda-feira eu pedi pro pessoal fazer um relato, contando suas experiências no transporte, com a Fiorina e tal. E esse é um assunto, essa história do Fábio Júnior é uma história um pouco antiga, que eu até participei, foi no começo do ano, e é bem bacana. Ele entrou em contato comigo no story e falou assim, já lembra daquele dia e tal, e a gente bateu um papo, ele me mandou pelo WhatsApp, mas resumidamente o que aconteceu, e eu vou contar aqui pra vocês. Acompanha, é bem legal a história do Fábio Júnior. Não é o cantor, o cantor não vai deixar de cantar pra dirigir Fiorina. Fábio Júnior tem uma Fiorina em 2013, gente, carga seca, tá bom? Hoje ele trabalha carregando documento pra, não sei se é Receita Federal, sei lá o que que é. Mas ele agregou bem agregado a Fiorina dele, mas nesse começo do ano ele capengou, hein? Ó, vou resumir aqui, vou resumir não, não vou falar pra vocês aqui o começo que ele mandou pra mim, vou direto pro que interessa, beleza? Vamos lá. Tô olhando pra baixo porque eu deixei essa web e o WhatsApp aqui aberto pra poder ler pra vocês, tá bom? Que eu tô usando o celular agora, agora só tô com o celular. Aí, lascou. Vamos lá. Ó, depois de 20 dias procurando a empresa pra agregar, eu consegui agregar na empresa X. Que ele comprou, na verdade ele comprou a Fiorina no final do ano. Aí, em janeiro ele começou a procurar lugar pra agregar. Aí levou 20 dias pra conseguir agregar o carro dele. Foi relativamente rápido ainda. Aí ele agregou na empresa X, não interessa o nome da empresa. Fiquei muito feliz porque... Fiquei muito feliz porque muita gente fala muito bem de lá, fala muito bem da empresa. Levei a documentação, instalei rastreador e estava preparado psicologicamente pra qualquer coisa que pudesse acontecer. Saí de casa às 5 da manhã. Pediram pra eu chegar às 6 pra carregar. Eu estava muito ansioso, pois nunca tinha trabalhado com transporte. Até ele queria ir comigo naqueles vídeos que eu fiz a respeito... Dia de treinamento, sabe? Que eu fiz com o Edson e o Marco. Ele queria ser o terceiro, só que não rolou. Porque eu estou sem carta, várias coisas. Mas enfim. Cheguei na empresa 5h40. Me apresentei para o responsável. Que pediu para eu esperar até a minha carga sair. Tinha muitas pessoas esperando a carga também. E ninguém carregando. Fiquei preocupado porque... Sou novo. E se os antigos não estão carregando, imagine eu. Imagina a hora que ele vai carregar, né? Conversei com os colegas que estavam ali. Uns falavam muito bem. Outros falavam coisas ruins. E seguindo os seus conselhos... O que eu costumo falar, né? Seguindo os seus conselhos... Ao seu conselho em uma live, eu me afastei de todo mundo que falava mal e de todo mundo que ficava com brincadeira besta. É, gente. Infelizmente... Se você fica do lado desse tipo de pessoa, você acaba se queimando. Fui vendo um a um, pegando as notas e indo carregar. E eu ficando para trás. Foi então que as 9h30 me chamaram. Pediram desculpas e disseram que tinha um roteiro bom para mim. Sabe que sempre é furada, né? Mas, enfim. O roteiro era o seguinte. Capão Bonito, Buri, Itapeva e Itararé. Vocês conhecem a região? Aí deu sorte que não pegou Ribeirão Branco aí nesse roteiro doido. Um detalhe, gente. Ele mora em Guarulhos. Ele foi carregar em Jarinu. Beleza? Beleza. Me disseram que era o interior de São Paulo e que eram lugares tranquilos. Fato. Mas nunca tinha ouvido falar dessas cidades. Hum, agora você vai ouvir falar e vai traumatizar. Carreguei meu carro até que rápido. Eram 18 entregas e saí. Quando joguei a primeira entrega no Waze. Provavelmente ele não falou aqui, mas provavelmente eles já deram um roteiro pré-determinado para ele, né? Quando joguei a primeira entrega no Waze, às 10h40, aproximadamente, ela estava a 245 quilômetros. Três horas e cinquenta para chegar. Ele ia chegar lá aproximadamente às 14h40 da tarde. Capão bonito. Pensei em devolver a carga, mas fui em frente. Por medo de perder a vaga na empresa. Muita gente faz isso. Acelerei e corri como nunca tinha feito. O carro não estava muito pesado, mas não estava acostumado a dirigir com o carro com peso. Então eu fiquei com medo e andei abaixo do limite. Cheguei na primeira entrega umas 15h30 em Capão Bonito. E na cidade tinha mais cinco. Fiz todas e liguei para a empresa avisando que não conseguiria fazer todas, provavelmente. Todas as entregas, ele diz, né? É complicado. Primeiro dia é osso, mano. Joguei no Waze. Joguei no Waze a próxima entrega em Buri. Estava a cinquenta minutos. Cheguei lá já de noite. A estradinha para chegar da cidade esburacada e sem iluminação. Passei muito medo para entregar um pacote que não pesava nem três quilos. É, bem-vindo ao mundo das entregas, meu amigo. Ai, caramba. Fui para Itapeva. Essa cidade parecia que não chegava. Quando o celular tinha sinal, chegava a mensagem da empresa perguntando se estava tudo bem. Aí dá vontade, né, de... Enfim. Eu sem sinal de celular, sem comer, sem ir no banheiro, sem esperança de terminar tudo nesse dia, com mais duas cidades distantes para fazer e já eram vinte horas. Cheguei em Itapeva e essa empresa não queria receber, porque o cara que recebe saiu às dezoito horas. Fiquei esperando uma hora até alguém receber e fui para a próxima. Ele ficou uma hora esperando para ser atendido, para ver se iam atender. Acabaram recebendo. Ele terminou e foi para a próxima. Faltavam dez entregas e já eram mais de nove horas da noite. Vinte e uma horas. Não sei o que fazer. Liguei para o Rogério. Liguei para o Rogério e ele não me atende. Mandei mensagem no WhatsApp. Mandei mensagem no WhatsApp dele, mas ele não responde. Esse sou eu. Eu não atendo ligação. E mensagem no WhatsApp, cara, vai se perdendo que eu recebo muito e às vezes passa batidão mesmo. Tem pessoas aí que eu respondi depois de dois meses. Então, por um milagre, meu celular toca. E é ele me ligando. Conta a minha história. Conta a minha história por cima. E ele não para de rir. Também, né? Ele não para de rir. FDP. Ele colocou aqui. Depois me disse para pegar o número de telefone dos clientes. Se houvesse. Ele não colocou isso, mas eu falei para ele. Tem número de telefone? Se tiver, liga para todo mundo. Depois me disse para pegar o número de telefone. Depois me disse para pegar o telefone dos clientes e ligar um por um para ver se vão receber ou não. Óbvio, né? Liguei e mais da metade não iria receber. Então, ele me disse para parar em um lugar seguro, comer alguma coisa, dormir e continuar amanhã. Ou voltar para a empresa. Ou voltar para a empresa com a mercadoria e provavelmente ser cortado. Dei a opção para ele. Ele escolheu ficar, guerreiro. Escolheu um posto de gasolina bacana lá que eu falei para ele. Passou a noite tranquilo lá. E de manhã foi para as entregas. Vamos lá. Vamos ver o que ele colocou aqui depois. Fiquei. Ele escolheu ficar. Comi pela primeira vez e fui no banheiro às 23 horas. Dormi. Tomei um café e voltou para as entregas. Terminei. Aí ele resumiu mesmo. Terminei a última entrega em Tararé. E os funcionários da empresa ligando o tempo todo para saber se eu terminaria. Terminaria as entregas, né? Tirei foto dos canhotos e eles pararam. Lógico, o cara está preocupado com a carga. Não conhece o cara. É normal, gente. Joguei no ex o endereço da minha casa porque eu iria só carregar de novo no outro dia. Nesse dia não tinha como fazer, né? Até porque o cara está cansado, não tomou nenhum banho e tal. Complicado, né? E quando ele jogou no Waze, deu exatamente 5 horas de viagem. 357 quilômetros. Ele colocou aqui quase chorou. Liguei para o Rogério de novo. Eu lembro disso. E contei a minha situação. Ele me deu duas escolhas. Eu lembro até hoje, até porque eu falo isso para todo mundo que liga para mim ou manda mensagem falando desse tipo de coisa. Deu a opção dele voltar para casa, descansar e carregar no outro dia de novo. Como se nada tivesse acontecido. Bola para frente. Ou ficar em Tararé e constituir família. Xinguei ele. Me xingou mesmo. Xinguei ele e voltei para casa. Deitei na minha cama e não lembro de nada. Acordei no outro dia, às 4h20 da manhã, quebrado. E adivinha quem ligou às 5 horas para saber se eu já tinha saído? Isso aí, eu mesmo. E eu estava, não lembro onde eu estava, mas eu estava na estrada também, dormi. Coloquei o relógio para despertar. Despertou, eu acordei e liguei para ele. Falei, e aí, mano? Saiu para as entregas? Bom, gente, para vocês verem que não é fácil, cara. Você não tem... Acabou o relato dele, tá? Para vocês verem que não é fácil. Primeiro dia de trabalho, que você está sozinho, numa área que você nunca trabalhou, é muito complicado. Então, assim, vão com cautela e vão preparados. Leva coisa para comer, leva roupa para trocar, leva tudo. Vá preparado para não voltar para casa. Ou vai preparado, sabendo que você pode passar uns apertos. Assim como você pode ir, sair de casa igual a ele, 5 horas da manhã, meio-dia até em casa almoçando. Beleza? Valeu, rapaziada. Essa foi a história do Fábio Júnior. O cara que a gente troca ideia até hoje. Cara gente boa. E espero que vocês tenham gostado. Forte abraço aí. Fica com Deus. Fábio Júnior Fábio Júnior